Olá, bom dia. Defesa da democracia. Presidente Lula recebe dos chefes do Legislativo decreto da intervenção e reforça pedido de punição aos terroristas. Segurança na esplanada reforçada. Interventor federal garante que não há hipótese de invasões se repetirem. Uma cerimônia, duas posses e muita brasilidade. Aniele Franco assume o Ministério da Igualdade Racial e Sônia Guajajara, o dos povos indígenas. Quinta-feira, 12 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto parlamentares e os chefes do Poder Legislativo. Arthur Lira e Veneziano Vital do Rego fizeram a entrega simbólica do decreto de intervenção federal editado por Lula e aprovado pelo Congresso Nacional. O decreto que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal foi entregue ao presidente Lula pelo presidente em exercício do Senado. O Congresso Nacional cumpriu com o seu papel, ou seja, não havia dúvidas de que a compreensão e o entendimento para aquele instante era a decisão alternativa única de fazer a intervenção. O decreto, editado no domingo por Lula, após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes, precisava ser chancelado pelas duas casas do Legislativo. O Senado votou o texto na terça-feira, que já tinha sido aprovado pela Câmara um dia antes. O ato de entrega do projeto decreto legislativo, número 1 de 23, editado por V. Exª e referendado pelo Congresso Nacional, cumpre o rito democrático, legal e constitucional da efetivação dessas ações que, por certo, terão rumo daqui para frente, com muito diálogo, mas com muita firmeza em defesa dos preceitos maiores da nossa Constituição. O presidente Lula agradeceu o apoio do Congresso Nacional e afirmou que todos que desrespeitarem a ordem democrática vão ser punidos com o rigor da lei. E o que vocês estão fazendo com esse decreto é dizendo que a gente tem que punir quem não quer respeitar a lei. A gente tem que punir quem não quer respeitar a ordem democrática tão dificilmente alcançada por nós a partir da Constituição de 88. A esplanada dos ministérios em Brasília teve a segurança reforçada após convocações de novas manifestações. E o Supremo Tribunal Federal determinou a prisão e multa para quem fechar vias e invadir prédios públicos durante protestos. A lei será cumprida. A afirmação do interventor federal na segurança pública do Distrito Federal é para garantir que atos de terrorismo, como os de domingo, não vão mais acontecer. Não há hipótese de se repetir os fatos inaceitáveis que aconteceram no último dia 8. Mais de 1.500 pessoas foram conduzidas para a Academia Nacional de Polícia em Brasília pelos crimes cometidos no domingo, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e destruídos. Duas novas manifestações estavam marcadas para esta quarta em Brasília, uma delas na esplanada dos ministérios. Segundo Ricardo Capelli, o direito de manifestação está mantido. Ninguém será impedido de acessar a esplanada, mas vai haver barreiras, bloqueios e revistas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública entre a rodoviária do Plano Piloto e a Praça dos Três Poderes. O efetivo vai atuar entre os dias 10 e 19 de janeiro, para garantir a ordem pública, a segurança das pessoas e dos patrimônios da União e privados. A Advocacia Geral da União também assegurou, por meio do Supremo Tribunal Federal, um conjunto de medidas para evitar novos atos golpistas. As ações imediatas e preventivas garantem que seja rechaçada toda e qualquer tentativa de bloqueio de vias urbanas ou rodovias, assim como qualquer tentativa de invasão a prédios públicos no país e mais. A atuação das polícias federal, rodoviária federal e militares dos estados e do Distrito Federal para identificar veículos utilizados na prática de atos antidemocráticos. Prisão em flagrante de todos aqueles que desobedecerem as decisões. Bloqueio de contas no Telegram de perfis envolvidos na preparação e realização de atos golpistas. Os pedidos foram integralmente acolhidos pelo STF por meio do ministro Alexandre de Moraes, que também estabeleceu multa diária de R$ 100 mil, caso o Telegram não realize no prazo de duas horas o bloqueio das contas e dos grupos identificados no pedido da AGU. A lei será cumprida. O direito à livre manifestação não se confunde com terrorismo. E de acordo com o último balanço, ao todo, 1.843 pessoas foram detidas pela polícia militar e conduzidas para a Academia Nacional da Polícia Federal aqui em Brasília após os ataques às sedes dos três poderes. Todos os detidos foram identificados e vão responder, na medida de suas responsabilidades, por crimes de terrorismo, associação criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, perseguição, incitação ao crime, entre outros. A Polícia Federal interrogou e prendeu 1.159 pessoas, que foram levadas para o Instituto Médico Legal e depois para o sistema prisional. As duas últimas ministras tomaram posse ontem no Palácio do Planalto. Aniele Franco, irmã de Marielle, assumiu o Ministério da Igualdade Racial e Sônia Guajajara tornou-se ministra dos povos indígenas. O ato conjunto ocorreu no Palácio do Planalto e foi o primeiro grande evento após os ataques que destruíram parte do prédio. As ministras foram recebidas com uma celebração indígena e também com o batuque de um grupo de afoxé. Aniele Franco e Sônia Guajajara chegaram para a cerimônia acompanhadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros. Os Ministérios da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas foram criados neste mandato. A primeira a falar foi Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas. Estamos nas cidades, nas aldeias, nas florestas, exercendo os mais diversos ofícios que vocês possam imaginar. Vivemos no mesmo tempo e espaço que qualquer um de vocês. Somos contemporâneos desse presente e vamos construir o Brasil do futuro. A jornalista Aniele Franco fundou em 2020 o Instituto Marielle Franco, que carrega o nome da irmã, a ex-vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 2018. Em seu discurso, a ministra da Igualdade Racial assumiu o compromisso de fortalecer a lei de cotas e a ampliação da presença de jovens negros e pobres nas universidades públicas. Ela também disse que o enfrentamento ao racismo é um dever de todos. Encarar a realidade de que essa política da guerra nas favelas e periferias nunca funcionou. Pelo contrário, a pena segue dilacerando famílias e alimentando um ciclo de violência sem fim. Trabalharemos nos próximos quatro anos para fortalecer a lei de cotas e ampliar a presença de jovens negros e pobres na universidade pública. Nesta mesma cerimônia, o presidente Lula sancionou um projeto de lei que tipifica injúria racial como crime de racismo. Essa alteração aumenta a pena mínima, antes prevista de um ano a três anos para a pena de recusão, de dois a cinco anos, além de multa. E prevê o aumento da pena se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. E a ministra Simone Tebbit apresentou as prioridades e a equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, apresentou em Brasília a equipe que está à frente das principais secretarias que formam a pasta. Gustavo Guimarães é o secretário executivo do Ministério. Liani Lemos, a secretária de Planejamento. Paulo Bijos assume a SOF, Secretaria de Orçamento Federal. Renata Maral comanda a Secretaria de Assuntos Econômicos. E Sérgio Firpo está à frente da nova Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. A nossa prioridade é gastar bem o pouco que se tem. Eficiência, eficácia, isso requer, obviamente, um planejamento, isso requer uma avaliação periódica com monitoramento das políticas públicas que estão sendo executadas pelo governo federal em todas as suas passas. E isso requer que nós, ao lado do Ministério da Fazenda, que tem a chave do cofre da mão, sejamos rigorosos, não só na análise legal, técnica do orçamento, mas também da decisão do que gastar, como gastar dentro da prioridade. A ministra também deixou claro que as decisões da pasta serão técnicas e que as análises políticas serão dadas em conjunto com a Casa Civil e demais ministérios. Nós vamos estar sempre discutindo as relevâncias e as prioridades das políticas públicas para levar a decisão final do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula anunciou a formalização de Belém no Pará como a candidata brasileira à cidade-sede da COP30, a Conferência do Clima de 2025. O anúncio foi feito após reunião com o governador do Pará, Hélder Barbalho. O Itamaraty formalizou a cidade de Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30 em Belém. Eu tinha assumido um compromisso no Egito, na COP27, de que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. E eu fiquei feliz quando o nosso ministro, Mauro Vieira, formalizou ao governador do Hélder a cidade de Belém. Espero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP. O ministro do Desenvolvimento Social, Eliton Dias, afirmou que o governo está em fase de atualização do cadastro de quem recebe o Bolsa Família, para que novos beneficiários ingressem no programa. Nós vamos ter as condições de, em fevereiro, já iniciar as condições de ter a entrada de pessoas que estão fora do Bolsa Família e também já iniciar a liberação dos cartões com o pagamento de R$ 150,00, com base nessa atualização cadastral. Termina a semana que vem, 20 de janeiro, o prazo para solicitar a dispensa da prova do ENAD 2022, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O pedido pode ser feito por meio do sistema ENAD e é preciso comprovar o motivo da falta, mediante documentação e conforme as exigências previstas em edital. Outras informações no site gov.br barra Inep. Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que o governo pretende reforçar o trabalho das ouvidorias federais por meio das redes sociais. As redes sociais são esse mecanismo que permite que o governo possa ouvir. Nós vamos ter um cuidado muito grande em todos os ministérios. A nossa forma de atuação é uma forma de abrir canais de participação. Nós vamos voltar a valorizar muito a criação de conselhos, a criação de ouvidorias, espaços para que a população seja ouvida. E, com certeza, esse é um compromisso inegociável do nosso governo. Ainda nessa entrevista à Voz do Brasil, o ministro garantiu que o governo vai combater as fake news. O Brasil enfrentando uma pandemia como a pandemia do Covid, o cidadão tem que saber que quando o governo diz a melhor forma de prevenir a doença é a vacina, que o governo está falando aquilo com base científica. Não por uma opinião ideológica de um ou de outro integrante do governo. Quando o governo faz uma campanha e diz para a população que é importante as pessoas agirem no sentido de evitar as queimadas no Pantanal ou o desmatamento na Amazônia, as pessoas têm que saber que o governo tem credibilidade, está falando aquilo com conhecimento de causa, com base científica. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.